Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar toda esta casa em nome da Ana Carpelita, que já está finalizando aí o ano e é a pessoa que é boladora que mais vem na sessão aqui depois de mim. Não sei se ela veio ontem, mas encerrando aqui os trabalhos, dizer que é sempre bom participar e discutir os debates, sim, porque senhora boladora é pioneira aqui em Comaru e a gente fica feliz. Bom dia a todos, quero aqui agradecer ao presidente desta casa pela oportunidade de estar aqui para deixar um esclarecimento a toda esta casa sobre o assunto que se gerou aí em torno do nome do doutor Edmar, médico da cidade e outros assuntos. Quero aqui ressaltar o pobre vereador da Elson, Vossa Excelência, eu tenho respeito e admiração, tenho atendido todas as suas reivindicações de manhã, de tarde, à noite, à madrugada. Eu sou parceiro desta casa, independente de corpo, independente de raça, independente de que cargo esteja aqui como vereador, primeiro secretário, presidente. Aqui eu atendo todos de igual para igual. Quero dizer que a secretaria, ao longo desses três anos, ela foi a casa de cada um. Eu chego seis e meia da manhã, seis e quarenta, eu já estou ali, despachando e atendendo todos aqueles que me dão bom. Quando ocorreu esse fato, vossa Excelência, os homens do mundo, até me admirei muito. Uma pessoa, você é um gabarito, formado, conhecedor da palavra, não foi uma palavra daquele sentido, poderia ter colocado uma outra palavra. Quando você se referiu a minha pessoa, não quis respeito me falar do que eu tinha medo do doutor Edmar e colocava o rabo nessas pernas. Lá dentro do hospital, quando ele chega, até o próprio secretário de saúde e baixa o rabinho para ele. Isso não pode acontecer, não. Aqui não tem moleque do doutor Edmar, não. Aqui tem cidadão que trabalha. Aqui não é medo que eu tenha medo do doutor Edmar. Não é medo. É diferente medo e respeito. Respeito do doutor Edmar, como médico, como cidadão maruense, como médico que já presteu ao longo desses 15 anos com o maru. Ao longo de 15 anos com mais de 10 mil atendimentos, com mais de 4 mil cirurgias feitas que a gente conhecia, com mais de 4 mil proteccional de vias. Quando o doutor Edmar chegou ao doutor Edmar, ele tinha 50 anos de idade. Hoje ele está em 166. Então é preciso, sim, ter diálogo, ter essa conversa de vida. Mas quem nunca errou aqui? Quem nunca assumiu o cargo aqui? Pedrinho já foi diretor do hospital. Vossa Excelência já foi diretor do departamento de cálculo deste município. Flamengo já foi professor. Tom já foi diretor de esporte. Mas quem já trabalhou na Secretaria de Obras, na gestão do BIT. Cleus já foi professor na época do marco. Mas nós não conseguimos, sabe, se fazer todo mundo, não. É impossível. É impossível. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, o doutor Edmar fez... 107 cirurgias, no valor de 5 mil reais cada cirurgia. Totalizando aqui, 515 mil reais. Quando o mundo se refere que o deputado Edmar ganha um salário de 30 mil reais. E só as cirurgias que ele vai fazer, 5 mil e 6, são 4. 2 césarianas, 1 vexenta, 1 da mulher de Serrinha, de Serra Azul, 1 do fim com ele aqui, na estrela do Maceió. Está chegando amanhã, só essas 4 cirurgias pagam o salário dele. Agora sim, erra, erra, porque é humano. Para uma idade, já não se foi ruim, já salvou muita vida. Então, eu acho que tive um desculpo. Esse assunto não era matéria de câmara, não. Esse assunto é matéria de caminete. Reunindo todos aqui, todos nós, porque eu sou sujeito aí. Quantas vezes eu já ganhei? Só para vocês terem uma ideia, eu mandei 700 viagens esse ano. 700 viagens para a redução de Conceição do Araguaia. Levando paciente para fazer exame, para fazer consulta, para fazer cirurgia de Conceição do Araguaia. E nem todos que vão, nem todos que usam o carro da Secretaria de Saúde, agradecem. Acha que é obrigação. Esse aqui é o único município do Sul do Pará. Que leva paciente, que traz, que manda buscar, que leva para a Boiânia, leva para São Paulo, leva para a Brasília. O último eu mandei para a Brasília. O único município do Araguaia, que foi o sul do Araguaia, foi 7 mil reais a despesa, lá para o Saracubiché. O município dele não faz isso. Hoje eu mandei outro para Belém. Porto eu mandei outro para Belém. E assim eu vou fazer. E quando o prefeito dele determinar que a saúde é para ser feito por um tipo de margem. Agora, é público que não tome, sim. Qualquer um dos senhores aqui, eu chamo aqui para a minha atenção. O Saracubiché da Barreira ou o Chimado. Nenhum hospital aceita entrar os homens e os homens e os homens. O hospital aqui de Comarulho, entre o tio, a mãe, o sofrido, o avô, o bisné, o parente que está em São Paulo, o que chegou de Goiânia. Entre o 10 e o bisílio. E não tem burocracia não. Aqui mede patente, aqui executa. Sabe quantas palavras foram feitas esse ano? 600 homografias. Esse município é ruim? Não. Nós não vamos conseguir, vereador. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo, não. Nós não vamos conseguir atender todos. Sabe por quê, vereador? O que acontece isso aqui em Comarulho? Por que não segue o protocolo das outras cidades? Primeiro, você passa na recepção, faz a triagem, chega na emergência. Não. Já entra e passa direto para o consultório médico. Porque tem a liberdade. Por que não é médico? Agora, uma coisa é atender o paciente que já tem ali pronto ar, que toma aquela medicação, que faz isso. Não é chegar, fazer o injetado, aplicando a medicação, para que possa trazer uma complicação maior. Eu quero que vocês entendam que saúde é coisa séria. Injetado é coisa séria. Medicamentos é coisa séria. Se não souber administrar, leva o paciente à época. Então, isso já aconteceu comigo. Eu cheguei em redenção, me assi com o Alexandre, com o dor de ouvido. Eu fiquei três horas esperando para ser adentido lá. Eu liguei para o pastor Joado, liguei para o médico de portão, para pegar uma agulha e dois enviados de Miguel Caimbo, para colocar no ouvido dele, que ele estava com o dor de ouvido. Eu tive que ligar para o pastor Joado, para que ele ligasse para o médico de responsável e me entregar. Eu falei, não, você vai esperar aí fora. Esterei três horas para ser atendido. E aqui no Cumaru, entra pela frente, sai por trás, almoça no hospital, usa ambulância, usa o transporte, faz ultrassom, faz tomografia, faz ressonância. E o governo é ruim. E o governo investe. Não, não é assim não. A gente, quando é companheiro, vai nos assuntos do gabinete. O gabinete é para isso, é para a gente debater tudo. A quem você viu, a quem você fala, a quem você responde. E a parceria, ela tem que ser boa, não é só para mim não. Ela tem que ser boa, mas na casa toda, independente de todo, independente de cargo. Por que nós fazemos saúde? Quer um exemplo? Eu desafio, eu desafio todos os secretários de saúde que já passaram desde o município, durante os 32 anos de gestão. Durante os 32 anos de gestão. Só tem óbvio que não é o governo do município de Guimarães. Eu desafio, desafio aqui, qualquer vereador, qualquer secretário, qualquer morador, sair de Guimarães à estrela do Pará. Só tem óbvio que não é o governo do município de Guimarães. Só tem ambulância nova, porque foi eu que potei. Só tem cara de explosão, porque os públicos carregam isso. Só reformou hospital na minha gestão. Só implantou saúde na minha gestão. Só comprou academia da saúde na minha gestão. Só recomeu e fez unidade de saúde na minha gestão. Agora eu não vou ser bom não. Eu não vou ser bom não. Sempre vai ter aqueles equipares, aqueles que me dão. E mais ou menos assim, isso faz parte. É o mundo, é o dia-dina. É assim que se faz. Agora, no hospital, tem médico, todos os dias. Agora eu quero que vocês entendam também. O médico é gente igual nós. O doutor de marco, ele é ser humano. Ele tem sentimento. Ele tem família. Ele tem mulher. Ele tem filho. Não estou aqui defendendo ele, não. Não estou defendendo ele, não, não. Porque se a população quiser viver com o doutor de marco, eu demito ele amanhã. A partir de amanhã não vai ser violente do município. Eu demito ele amanhã. Se a população entender que o doutor de marco tem que deixar o município de Tumaru, não vai ser, não vai ser pílido. Eu vou pedir a demissão dele hoje do prefeito. Porque eu também, quando inciso o órgão, eu sou mandado pelo prefeito. Eu compro, eu sou secretário. Se a população entender que não quer mais o doutor de marco, a vitória é um marco, eu vou demitir o doutor de marco. Eu demito ele amanhã. Sim, tem uma cerimônia. Eu estou, infelizmente, sobre o que mais põe, só o trabalhadorzinho, o seu exército, o marido do povo, nós vamos demitir. Nós, pessoal, muito obrigado. Eu tenho 17 anos que o seu contigo morrer em dois dias de trânsito, mas o seu brigado é permitido. Porque eu sou tão maltratando o povo. E aqui eu não quero. Aqui eu não quero e resistir nada. Eu não quero nem minha mãe, que me parei maluco do povo de Tumaru. Eu não quero nem minha mãe, nem minha mãe, que me parei maluco do povo de Tumaru. Porque hoje eu estou deste governo, deste cara, porque foi o povo que me elegeu. Eu tenho o terceiro mandato do secretário de saúde. Eu já fui secretário de finanças, secretário de saúde, secretário de meio ambiente. Estou aqui como secretário de empreendimento. Não é a prova que eu estou aqui, não. Não é a prova que eu caí de paraquedas aqui, não. Eu não tenho serviço prestado para o marco. E assim vai ser e vai continuar. Enquanto qualquer servidor da saúde, que não defende, que não atende esta casa aqui, com qualquer pedido, ele consegue para se fazer de novo. Nós somos aqui, base do perfeito. Nós somos aliados. E nós vamos ir em frente, juntos. Enquanto com o Maru, que eu melhorou. Aqui é uma coisa que tem que trabalhar um nível. Para que o município consiga progredir, consiga evoluir. E isso é que, gente, é isso aí. Quero aqui finalizar minhas palavras, agradecer a todos vocês. Beijo para um feliz ano passado, feliz ano novo. E dizer que está chegando aí e nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Comece com uma história, vamos ver e é assim. Muito obrigado.